Música 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 Fala hein malecada aqui ta falando é o DK Games e tamo ai com mais um vídeo e dessa vez o vídeo é de Agarro 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 que foda tamo junto então vamos nessa vamos comer nossa vamos comer os bonequinhos eita fiz um rosinho aqui vamos comer os bagulho e na descrição vai ta na descrição na real vai ta na descrição dois canais dois parques ai que são um amigo meu e queria que vocês se inscrevesse lá no canal deles e isso é vai ta aparecendo ai na tela ai corre 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 vai 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 aaa da você comi eita vem cá vem cá vem cá jota eita 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 gigantão ai eu comi o jota eita ai corre 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 tem um gigantão ai da nossa eita 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 come um mocno eita eita :"Po25 D esse pomer eita ai 1999 2001 eita olha eita 2 eita asi eita come, 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 não é crescer qual é, velho? qual é? vem cá, estados amigos, vem cá, vem cá, vem cá gostoso, vem cá, vem cá, ah, eu tô muito lerdo, cara, ai, que raio, velho, come, come come, come, come come, 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 come volta aqui, ai, corre ai, corre, não, não, ah, bosta este nicho vai de novo vai que eu sou pequenininho, ai, ai, corre ai, corre, ai, corre corre, que eu tô pequeno, ai, corre ui, corre tá grande aí, como, como, ai, não, não, corre, sai Luke come, 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 não, 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 Olha, olha, olha vai, 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 vai Ai, eu sou Red, sou Red, Red, Red por asas. Ai, ai, corre, corre, corre. Eita, olha, eita, o poké é feio esse bicho. Ah, seus ladrão, ele não tá com a esquina de diva, na moral. Ai, corre, pega, 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 come, 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 sou comedor, sou comedor. Ai, eu vou comer e clicar. Não, isso é mais o que eu faço, eu faço. Ai, ai, o poké é feio, ele tá com raiva. Ai, ai, eita, 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 vou comer cocô, eu como cocô, volta aqui, eita, não, come, 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 come. Ai, come, ai, puta que pariu, o poké fez-me comer de novo. Tô jogando a Galio aqui, gravando. keine, nossa, não. Ih, deu bem, deu bem, ó, aaaaaaah. Não, pfff, ui, que raiva, a terra, a terra me comeu. A terra me comeu, aaaaaaaah. Nossa, eu tô em 83 agora. 78. Ai, ui, nossa. Aaaaaaah. Você tá de sacana, né? Oh. Que bosta. Eu tô em 86. Ai, corre, 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 corre. Ai, corre. Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Eu vou ser comigo. Ai, Jesus. Ai, apara a luz. Não, 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 não. Desce pra cima. Desce pra cima. Não, desce pra cima. Ai, a lua tá vindo. A lua. Lua nova tá vindo. Que bosta, lua nova. Ai, eu tô rurrando de 69. Ai, eu vou comer aquele cara. Ai, não, lua. Sai daqui, lua. Sai, sai, lua. Sai, lua. Sai, lua. Sai, lua. Ai, sai, lua. Sai. Corre do cara. Tem um cara gigante atrás de nós. Corre, 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 corre. Ai, não, não, não. Cadê os caras? Cadê os caras? Ai, come, come, come. Ah, comida grátis. Comida grátis. Come comida grátis. Food food. Ai, falta aqui. Falta aqui. Então é comida grátis, pô. Por que não tá correndo? Ih, que vai ficar melhor que eu? Pode ir. Desisti. Não. Por que que? Eu me suicidei, cara. Eu me suicidei. Beleza. Opa. 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 Eijo. Fala, jo. Bosta. Eu, tipo, eu vou pra cima dos caras, né? Ih, bugou. Bugou meu jogo. Bugou meu jogo. Bugou meu jogo. Volta aqui. vai 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 vai... Ai não! Corre! Sai! Meu bicho! Fica! pumpkin! Opaa! besouaría! Elmo!? Naauwww!!! Vai! Os caras são gigantes! Não! Bosta!!! O vídeo vai ficando por aqui galera Até o próximo vídeo... Fui! Se gostou do vídeo, deixa o seu like E não se esquece de se inscrever no canal Vai estar baixando em cada lado E é nóis, tamo junto, falou Fui